E aí pessoal, faz bastante tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, mas como quem estava acompanhando aí nas redes sociais e a camisa não deixa mentir, recentemente eu iniciei um trabalho novo na Cade e eu sou não só técnico do Honor of Kings, mas também sou coordenador técnico da Cade no momento, então a situação está tensa porque eu tenho muita coisa para resolver, exatamente por isso que eu não postei tanto ultimamente, mas voltaremos agora que já está um pouco mais resolvido a postar mais vídeos, a fazer mais streams lá na roxinha de novo, porque eu estava num ritmo de 100 todo dia muito bom, meu dedo está meio de cimento de tanto tempo que eu não jogo, mas estamos jogando aí, e a gente vai falar um pouquinho do que vai mudar para o patch que vem, então a frequência do vídeo, os vídeos vão voltar, né? Bom, a gente vai falar de 14.11, da prévia do 14.11, tem muita mudança porque o Riot percebeu que tem alguns champions que estão de fato desbalanceados, e a gente vai ver isso certinho no vídeo de hoje. Então, como é muita mudança, eu vou ter que ser um pouco assim dinâmico, mas vamos tentar entender o que está rolando aqui. A gente vai começar pelos sistemas e depois ajustes, nerfs e buffs, a gente vai fazer o contrário, tá? A primeira e mudança mais importante desse patch, na minha opinião, tanto para o jogo raelo, quanto para o casual, mas principalmente para o competitivo, é essa mudança do lane swap aqui. É uma mudança que requer um pouquinho de trabalho, um pouquinho de conversa para a gente aqui, para você entender um pouquinho do porquê que o lane swap provavelmente vai morrer, tá gente? Eu não fiz um vídeo sobre lane swap por várias razões. Primeiro porque eu estava competindo com as minhas equipes, né, na minha antiga equipe, nas minhas equipes de LoL, e se eu fizesse um vídeo sobre swap, na minha opinião, teoricamente eu ia entregar um pouquinho do que é, né, como é que fala, que é a essência disso. Então, agora que já passou, porque provavelmente swap não vai rolar, eu já vou falar o que eu acho. Eu não gosto de lane swap hoje em dia, porque o swap de hoje em dia, diferente do swap antigo, ele é um swap, a troca, quem não sabe, né, vamos mais básico, o lane swap é quando o seu bot começa no top, né, e o top começa no bot. Antigamente, muito antigamente, seasons de quase uma dezena de anos atrás, você usava muito isso para esquipar a lane em phase, e havia toda uma estratégia de você blefar se você ia trocar a lane ou não. O level 1 era um pouco diferente, as wards de v1 um pouco diferente, enfim, o jogo era outro, e eu achava até legal nessa época. Mas a gente percebeu que o jogo ficava muito coin flip, porque, beleza, eu peguei minha lane forte, eu posso até esquivar a lane. Tipo, sei lá, porque o jogo deve ter uma Samira, um Draven, uma lane que quer bater de frente, um Varus. Se eu tiver um adversário correndo o tempo todo disso, por mais que seja algo estratégico, isso é algo frustrante, sabe? É algo que faz o jogo ter que ser balanceado, levando em consideração o lane swap. Por isso que a Riot, ela não vai, tipo, te proibir de dar lane swap, mas ela vai desincentivar cada vez mais isso acontecer. Para entender isso, a gente vai, antes de ler a mudança, a gente tem que entender como funciona a fortificação de torre. Eu acho que é isso que é o mais importante. Pessoal, é o seguinte, fortificação de torre, na verdade, as torres em si, elas têm uma série de mecanismos para regular, porque você não leve elas tão rápido. O mecanismo mais forte de regulação de torre chama fortificação. Ele é um mecanismo que funciona até os primeiros 5 minutos de jogo, até os 5 minutos, até dar 5 minutos no relógio. E eles fazem com que todas as torres, né, do top e do mid, as T1, elas recebam 50% de dano a menos de tudo que rolar. Isso significa que não adianta, teoricamente, né, se você deixar a sua bot lane top ou mid, você vai ter que bater duas vezes mais para poder levar a torre nos primeiros 5 minutos de jogo. Isso normalmente desincentivaria o swap. Além disso, ainda tem a barricada, porque quando você quebra a barricada, você também dá armory MR para a torre. Isso dura aí 30 segundos, né? Então, esse armory MR aqui também é algo problemático que a torre vai receber. Dura 20 segundos, perdão. Então, na verdade, é aqui debaixo, ó, 45, 225. Então, levar uma torre não é difícil só por causa dos 5 minutos de fortificação. É difícil também, porque para cada barricada que você bate acumulando, você vai dando esse buff de 20 segundos para a torre, que vai estacando. Então, teoricamente, deveria ser muito difícil você levar a torre do top do mid, porque, tipo, a do bot tem as barricadas que protegem, que vão dar armory MR para a torre se você levar, mas as do bot não tem fortificação. Então, teoricamente, se você, tipo, inverter e a outra bot lane ficar a bot, teoricamente, ela deveria levar antes. Só que isso não estava acontecendo por diversas razões. Não estava acontecendo por causa do uso de teleporte inteligente, não estava acontecendo por causa de perfil da jungle inteligente, não estava acontecendo por causa da runa demolir. Então, tinham várias coisas que estavam fazendo, às vezes, o ADC, que inverteu, levar a torre tão rápido quanto ou mais rápido do que o ADC que ficou a bot. Por isso que a Riot está mexendo. Então, eu achei legal explicar isso, porque, de novo, muita gente lê isso aqui e nem sabe o que significa esse bagulho de fortificação de torre. Então, são esses os 5 minutos. A fortificação de torre, ela foi agora de 50% para 75%. Então, você dá muito menos dano nos 5 primeiros minutos de jogo, no top e no mid. Aí eu pergunto, isso acaba com o swap? Provavelmente acaba com o swap. Aqui ficou bem difícil, tá, guys? Porque, de novo, já é pouco dano, vai ser menos dano ainda e ainda tem barricada. Existe uma situação aqui que isso acaba tendo um efeito colateral que não tem nada a ver com swap. Que, até os 5 minutos, vai ser difícil levar a barricada no mid e no top. Bem difícil. Já era difícil. Vai ser mais difícil ainda. Então, esse tempo de 5 minutos ficou mais importante para essas duas lanes. Muito provavelmente, você vai priorizar muito mais tempo e recall para essas duas lanes quando você tiver alguma oportunidade de bater brick, né? O gold da first turret também aumentou o first brick de 150% para 300% de ouro. O que isso aqui ajuda no lane swap? Eu falei para vocês que, muitas vezes, o AD levava tão rápido quanto, ou mais rápido, a torre do top do que a do bot. Mas, a maioria das vezes, por uma questão da fortificação de 50% já existir, a torre do bot cair primeiro. Lógico, a do top também... Vou fazer o cenário para vocês aqui. Vamos supor que você tem um AD muito forte de lane, por exemplo, o Varus, contra uma Jeans. Tipo, Varus, Nautilus, contra a Jinx, Lulu. Se o Varus levasse todas as barricadas do bot e o first brick, e a Jinx levasse, sei lá, 3, 4 barricadas, ainda é mais vantajoso para a Jinx lá no top. Por quê? Porque ela escala mais. E ela não passou pela lane phase, que ela poderia morrer, que poderia não farmar tão bem. Ela farmou bem. Então, muitas vezes, o AD que ficava bot levar a torre, acabava sendo menos vantajoso, porque a Jinx, ou a Vayne, ou a Hypercarry do top, escalava mais. Então, o gold valia mais para a Jinx. Menos gold valia mais. Entendem? Por isso que o que eles estão fazendo é deixar ser mais difícil para a Jinx levar a torre, ou as barricadas, né? Porque a fortificação também atrapalha a barricada. E que aquele Varus, aquela Samira, aquele Draven no bot, aquele ADC forte, ele ganhe, caso leve a torre, 150 gold a mais. Então, o efeito para o lane swap, para o lane swap em si, é que vai ser realmente muito mais difícil swapar. Qual que é o efeito colateral disso? É, de novo, igual o da fortificação ali que eu falei. O efeito colateral de você aumentar o first brick em 150 gold, é que você levar a primeira torre vai ser muito mais valioso. Isso significa que as Vastelarvas ficam mais valiosas, porque, teoricamente, você tem um valor agregado maior no first brick. Então, a Vastelarva ajuda nisso. E, obviamente, que vai existir uma ênfase muito maior em você conseguir esse first brick. Então, o first brick de 150 era bom, mas não era, oh meu Deus, o first brick de 300. Começa a ficar bem interessante, independente do swap. Boa mudança, eu não gosto de swap, então fico feliz com isso aqui. Gume do infinito, o dano crítico foi de 50% para 40%. Isso aqui é o aumento do dano crítico, né? Que é o aumento que o Gume dá nos seus danos críticos, né? E diminuir em 10% o dano do crítico do Gume. Não vai matar o item, obviamente, mas atualmente o Gume do infinito é um item muito forte. E ele é tão forte que eu vou dar um exemplo para vocês do quão forte ele é. E isso aqui não deveria acontecer, tá? Matematicamente falando. Tipo, Gume do infinito, o segundo item, não é algo que matematicamente é, você deveria ser tão aceitável. É lógico, tem tímpios como o Jinx que podem fazer. E se você analisar, tem muito mais gente fazendo o Gume em terceiro item. A Riot, ela quer que você faça o Gume em, no máximo, segundo item algumas vezes, mas geralmente terceiro. Por quê? Porque se você ler o que está escrito no Gume, os 80 de AD você sempre vai usar, os 25% de crítico você sempre vai usar. Só que os 50% de dano crítico, ele é um status que ele é muito malicioso. Por quê? Se você fizer o Gume de segundo item, você vai ter quanto de crítico? Você vai ter 50% de crítico. Se você... Ah não, nem 50, vai ter 25% de crítico, tá? Porque o Gume não dá, o Matakaraqui não dá mais. Então você vai ter 25% só. Então quer dizer que você só vai aproveitar a terceira linha ali do Gume, que é aumentar o seu dano crítico, em 1 entre cada 4 auto-ataques. Vocês entendem isso? Tipo, o Gume segundo, ele... Infelizmente, ele não se aproveita tão bem. Antigamente, como o Matakaraqui dava crítico, e lá atrás tinha outros índios de crítico também, você acabava conseguindo se safar com essa. Mas fazer o Gume de segundo item só vale a pena realmente naqueles Hypercarrys, tipo Aphelios, Jinx, que vão bater tantas vezes por segundo, vão bater tantas, tantas, tantas vezes, que você vai acabar aproveitando o dano crítico ao deles. Mas, a maioria dos ADs eu vou fazer esse chute, eu vou colocar aqui um Jinx ProBuild só fazendo um chute, que eu acho que a maioria deve estar fazendo de segundo barra terceiro item mesmo. Então, eu vou pegar um AD em atividade, não vou pegar o... Vou pegar o Ruler aqui, vamos ver. Deve estar fazendo de segundo item. Ele fez de primeiro item. Nossa, o que eu acho bem diferente, tá? Eu não sei se eu recomendaria o Gume de segundo item. Vamos ver se tem muito de primeiro item. Pela matemática do item, né? Vamos ver se tem mais alguém que está fazendo. Eu acho que o segundo item faz sentido, tá? Hoje em dia, mas a Ruler quer nerfar também. Mas eu estou vendo que tem bastante gente fazendo até de primeiro item, o que é insano, hein? De segundo item, como esperado. E o Tático aqui fazendo de primeiro item. Cara, Rush de Gume do Infinito não deveria ser algo tão bom, tá? Então, eu expliquei matematicamente por que não deveria. A gente está vendo que os ADCs estão bem divididos. Tem ADC fazendo de primeiro item. Por exemplo, o Doublelift também fez. O Doublelift já está aposentado. O Codecisa provavelmente fez de segundo item. Segundo item. Está todo mundo bem dividido. Então, resumindo tudo isso que eu comentei. Não deveria ser interessante para o ADC fazer Gume de primeiro ou de segundo item. Deveria fazer sentido segundo ou terceiro item. Até por como o ADC Spiker. Geralmente, o ADC de Critical, ele vai querer ter esse Gume de terceiro item. Mas a gente tem visto muitos ADs fazendo primeiro e segundo item. Por isso que a Ruler quer tirar um pouco da força do item. Sendo sincero, não acho que isso aqui vai mudar, tá? Eu acho que tipo 10% de dano. Provavelmente só o Rush, que talvez não seja tão legal quanto era antes. Só fechar aqui. Mas o Gume continua um item muito forte. Lembrando também que o item de Critical overall foram buffados nesse patch. Entregando mais... Patch passado, né? Entregando mais Critical. E isso snobolou mais um pouco o jogo. Eu vou fazer uma menção honrosa aqui. A um tipo de Champion. E a um tipo de Build. Porque toda vez que você entra num patch. Por isso que eu vou até falar mais. Fazia um tempo que eu não falava com vocês também. É... Existe um tipo de Champion que vai continuar fazendo Gume de segundo item, na minha opinião. Que é tipo o tipo Draven e Samira. Pra eles, o segundo item. Fazendo coletora e depois isso. Ou até uma BT que voltou a ser uma opção de primeiro item. Acaba fazendo muito sentido pelo snowball do Champion, tá? E exatamente vim pro nosso próximo assunto. Que é a coletora. A letalidade dela foi de 15 pra 12. A coletora foi sensacional. Sensacional mesmo. É um item que foi muito buffado nesse patch. Ajuda muito no snowball de todos esses campeões. Alguns deles foram nerfados. E a coletora também foi. Os Champions poderiam fazer coletora. Estão se beneficiando muito do rush de coletora. Devido ao snowball do patch principalmente. Então, um nerf aí. Principalmente no Dream e na Samira. Que fazem os dois itens na sequência. Coletora e Gume. Agora vamos para os buffs de sistema. Primeiro a runa Absorver Vida. Que é uma runa muito boa em alguns tempos específicos. Que é uma Tristana. Foi de 2 a 17 pra 2 a 20. De cura por unidade morta. Eu acho que essa runa. Ela é um hidden OP, tá? Eu acho que ela tem certas situações. E certos campeões que vão abusar muito. Mas que com o tempo ela vai se tornar cada vez melhor. Então, por exemplo. O caso da Tristana é muito claro. Porque o padrão de troca da Tristana na lane. Principalmente no mid. É realmente de ficar pulando no cara. E voltando. E pulando. E voltando. Mas a maioria das lanes que dão alto sustento. Por exemplo. Você pensa num Lucianami. Você pensa num Varus. E alguma outra coisa. Realmente parece muito interessante. O Absorve Life tá agora mais interessante ainda. Eles buffaram o late game. Mid late game da runa. Porque o early game é perigosíssimo. Oposição Celestial. Isso aí no caso. É o item de suporte. Que a passiva não mais vai trigar pelo juramento do cavaleiro. O que acontecia? Vamos supor que você tinha a oposição Celestial. Que é aquele item que dá aquele escudinho em você de suporte. E você tinha o juramento do cavaleiro ligado em alguém. No carry. Se o carry tomar dano. E você ligou nele. O juramento vai redirecionar dano pra você. E isso tava quebrando a oposição Celestial. Então agora não quebra mais. Há uma mudança boa. Considerando que o juramento do cavaleiro. E a oposição Celestial. São itens que muitas vezes. São feitos primeiro e segundo item. A oposição no caso pela quest do suporte. E o juramento. Item feito mesmo. Cutdown. O quanto de vida que você vai ter que ativar o cutdown. Foi de 60% pra 50%. Essa é uma runa que foi mudada também. 14.10. Se eu não me engano. E ela fica mais interessante. Isso aqui é uma medida anti-tanque. É só um buff. A runa já era uma runa interessante. Era uma runa que o pessoal ainda tava usando. Arco-Scudo Mortal. Escudo 320, 530. 320, 720. Então o scaling do escudo. Começa mais cedo. Nível 9 e não no 12. E ele escala mais. Sinceramente o Arco-Scudo Mortal. Foi um item que deu uma sumida boa. Nesse último patch. A BT ela voltou a ser um item interessante. Então o Arco-Scudo deu uma sumida. Pra mim assim. Ok. Acho que vai ter algumas situações. Que o Arco-Scudo vai ser bom. Mas mais pra frente na build. E começa no 9 de preferência. Porque eles não querem que você rush. Então a Static Tive. Ela tem um novo recipiente. Que é o Schilling mais o Hectrix. É melhor teoricamente. Ela ganhou 7% de Move Speed. E o dano do Retro-Shock aumentou de 90% e 20%. Eu acho a Static horrível. Ninguém tá praticamente fazendo esse item. Poucíssimos times estão fazendo. E eu não acho que isso aqui melhora. É uma boa mudança. Mas eu não acho que isso aqui melhora. Colhedor de Essência 3200 para 3100 de Ouro. Isso aqui é um buff em todos os campeões. Que sofreram com a perda do Spellblade. No coletor de Essência. E os campeões que estão fazendo o colhedor de Essência. Como um item novo em sua build. Então isso aqui é bem interessante. Acho que alguns campeões. Vão gostar bastante. Principalmente a The Carries. Que conseguem fazer. Vão gostar muito do colhedor de Essência novo. Que é meio descaracterizado. Mas enfim. Sobre ajustes. A gente tem. No caso eles falaram. Itens recomendados de Draven. Civiles. Mulders. A Yasuo Ione. Caçante mudados. Porque realmente mudou tudo. E a grande mudança do patch. A segunda grande mudança. Depois do Lenswap. Que é do Orne. Que todos os itens lendários. Agora podem se tornar itens do Orne. Quase todos. Mas praticamente todos. Dando 1000 de Gold. De status. Aqui eu preciso de parar. E a gente precisa de analisar. O quanto que essa mudança é benéfica. Primeiro que desde que o Orne foi criado. Esse negócio dele upgradear item. É algo. Dificinho. Para as pessoas entenderem. Porque tem muita gente que não entende isso até hoje. Então eu vou explicar. Mas. A parte legal né. É que. Isso aqui vai mudar né. Então. Não vai ter que se preocupar mais com isso né. Eu vou deixar isso aqui. Só para poder explicar para vocês. O quanto que. A passiva do Orne. Ela não fazia nenhum sentido. Tá. Então vamos lá. Eu juro para vocês que isso aqui dava um vídeo separado tá. É bizarro que eu vou falar aqui para você. Mas beleza. Vamos lá. O Orne. Ele pode forjar. Alguns itens lendários. Isso atualmente. Nesses itens do Orne. Aumentando os status deles. Por aproximadamente mil de gold. Quando ele chega no nível 13. O primeiro item. Do inventório dele. No primeiro slot. Da. Ali de cima né. Da esquerda para a direita. Da esquerda primeiro slot. Vai ser upgradeado. Para cada nível depois do 13 até o 18. Ele pode upgradear um item. Dos itens lendários né. Escolhidos ali. Para esse item dele. Então. Repare. Existiu uma lista de itens. E esses itens ele conseguia fazer. Só que. Lembra que a Art colocou ali que. Matematicamente era mil de gold. Então. E se eu te falar. Que não era mil de gold. Porque. Existiam itens que obviamente valia mais e menos a pena. Por uma questão da conversão. Eles fizeram né. Como é que fala. Uma conta de cabeça. Mas por exemplo. Quem já jogou de Orne. Ou já teve algum main Orne no seu time. Sabe que tinham itens que eles precisavam. Preferiam. Por exemplo. Um item que o Orne geralmente gostava muito de upgradear. Era. Sei lá. Vou ver um aqui que os Ornes gostavam de upgradear. Rabadon. Rabadon era um item muito legal de upgradear. Por quê? Porque além dele dar exatamente mil de gold. Nos cinquenta de ability power que ele ganhava. O Rabadon aumenta o próprio AP né. Então tipo. Como o Rabadon tem essa coisa de aumentar a sua ability power por 35%. Aqui na verdade não é mil. Aqui é mil mais. É 0.35% de mil que vai dar 350. É como se fosse mil 350. Então é como se o Rabadon ele fosse. Um dos mais valiosos aqui né. E aí você fala. Ah Joke. Mas olha só. O Luden é 1490 de gold que ele dá. É. Mas 490 de gold é mana. E aí a Riot desconta a mana entendeu. Tipo. Ó. Se você pegar o do Luden por exemplo. É 500. 500. 500 de aceleração de habilidade. 500 de ability power. E aí você pensa. Lá para o nível 14. 350 de mana é relevante. Não é. Por isso que a Riot considera. Como se o Luden fosse mil de gold. E não 1490. Mesma coisa aqui em cima. Do. Da malevolência. A malevolência até dá uma colher de chá aqui. Mas é a mesma ideia. Entendeu. Então é assim que a matemática do Orn funcionava. Então tinham itens que obviamente eram melhores ou piores para você upgradear. Dentro dessa lista aqui de itens que o Orn upgradeava. Beleza. Então ele explicou como funcionava. Agora. É literalmente qualquer item. Lembrando que ele upgradeava o item que estava no primeiro slot do seu inventário. Então isso aí confundia muita gente. Porque esquecia do primeiro slot. E às vezes você perdia aquele upgrade no Rabadon. Porque geralmente você faz Rabadon terceiro item. Então ele fica ali na direita do seu inventório. E ele acabava dando upgrade no item que não deveria ser. Então essa mudança é muito boa para o Orn. Lembrando que eu esqueci de uma coisa do Orn ainda. Que aí talvez. Eu nem sei porque a Riot fez isso. Essa parte eu realmente não sei. Eu esqueci de falar. Que ainda tinha esse detalhe sórdido. Muito sórdido. A passiva do Orn, além de fazer o item para as pessoas e além de comprar na base, é o seguinte. O Orn ganha armadura mágica, bônus armadura, bônus armadura, bônus resistência mágica e bônus HP de 10% de tudo. Que aumenta em 4% toda vez que ele melhora o item de alguém. O que isso aqui significava? Que 20% dos status extras do Orn eram dependentes do seu time fazer o item certo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Se parar para pensar, o Orn era refém do time dele fazer o item certo. Porque se chegasse no nível tipo, sei lá, 15. É raro, né? Mas até ele fazer o item do cara, ele não tinha acesso a 4% dos status dele extras, né? E chegava em situações cômicas onde se faltava um item, sei lá, algum dos jogadores não fez um item lendário da lista, o Orn não tinha acesso. Era raro, mas acontecia. Então, essa mudança é muito legal. É algo que deveria ter sido feito para o Orn há muito tempo. Porque é bem mais fácil você pensar que ele pode upar todos os itens lendários, praticamente, né? E todos eles serem mais justos em gold. Por isso que eu me delonguei, porque é uma mudança importante, tá? Eu achei legal também. Então, para quem joga de Orn aí, para o TP e todos os amantes do Orn, uma ótima mudança. É um ajuste, mas é um buff. Isso aqui é só buff, tá? Gatelyn, o Attack Speed Ratio dela aumentou, até consideravelmente. O dano do W dela diminuiu o Scaling para compensar, escala menos com bônus AD. E o R dela também escala menos com bônus AD. Nossa! Ele falou que isso foi um ajuste, mas eu acho que isso aqui foi mais um Nerf do que um Buff, tá? Porque ela perdeu muito escalonamento aí na Trap, que praticamente dá VK late game, né? E ganhou esse Attack Speed interessante, que é boa para o early game. Então, assim, é um buff na Katelyn, principalmente no early game. E o Nerf nela, mid late game, principalmente no burst dela. Katelyn que não foi disso que se deu o melhor nesse patch aí ainda, né? Faz tempo que a gente não vê a Katelyn, como a gente viu no começo do ano passado. Katelyn, sempre aqui, né? A diminuição de dano do W dele foi de 40, 65% para 30%. Uau! Isso aqui, que tipo de ajuste é esse, uai? Isso aqui é um Nerf gigante. Ele tem que ganhar muita coisa no que eu vou ler daqui em diante, tá? Ele tem que, tipo, ganhar muita coisa. Porque só essa mudança aqui já é um completo absurdo. É tipo, 40, 65% de redução de dano foi para 30%. 30%. Ele tem que ganhar muita coisa agora. O R mais W, ah, tá. Calma, vamos com calma. Isso é só o W normal dele. Então, o W normal dele vai tancar bem menos. O R mais W vai tancar menos também. Porque antes, era que tancava mais com nível, chegava até 35%, vai 60%. Então, Nerf e Nerf. Isso aqui é Nerf, os dois Nerfes gigantes. O WR, você pode segurar no máximo, que é isso, não. Cadê? Pode segurar no máximo 1 segundo agora e não 0.5 segundos. Isso aqui também é Nerf. O custo de mano do Q diminuiu em 8. Isso é Buff. E o quanto que ele cura no R dele, né, o quanto que ele ganha de cura, pelo minivamp, foi de 10% a 20% para 15% a 25%. Nossa! Não, gente. Não, isso aqui não vai passar não, tá? Eu acho que raramente vocês me veem falar que eu não acho que vai passar uma mudança. Essas mudanças aqui, elas não podem passar, tá? Eu acho que elas não vão passar. Porque esse ajuste aqui, esse é provavelmente o maior Nerf que eu vou ler aqui, tá? É tipo, sua resistência é de 40% a 35%, foi de para 30%, a outra ia a 57%, 75% foi para 60%. Você segura 1 segundo e meio para 1, ou seja, você perdeu 1 terço da capacidade de segurar o dano. Em compensação, você vai castar um Q mais vezes, você vai ter mais mana, mas um pouco mais de vezes vai curar mais. Nem faz sentido. Tipo, eles realmente não sabem o que fazer com o caçante, claramente. Porque, do jeito, eles tiram uma coisa core dele, que é poder tankar no W, que é a habilidade, para mim, a melhor habilidade dele. A habilidade assinatura dele, de como tanque. E devolvem para a cura do R, que não é uma coisa que você quer ter. É uma parte frustrante do kit dele. Então, parabéns, caçante. Você está conseguindo ser um campeão imbalanceável por 2 anos? 2 anos. Quase 2 anos, né? Vamos agora para os Nerfs, Ruei. Dano do QQ foi de 4% a 8% para 3% a 7%. É o Nerf aceitável. O Ruei, ele é atualmente um dos Control Maid, se não o Control Maid, que mais se beneficiou das mudanças do patch por uma questão de meta. E o máximo AP ratio do QE dele, agora de 92,5% foi para 80%. É, é um Nerf bem interessante na habilidade que ele talvez mais... Primeiro, no QQ, que é a habilidade que ele mais espama a distância. E o QE, que é uma habilidade que ele usa bastante em luta, né? Então, acaba sendo um Nerf, assim, bem relevante. Mas, também não é o fim do mundo. O Cassante, ele vai continuar... O Cassante, o Ruei, vai continuar jogando, gente. Camille, essa foi uma grande vitoriosa desse patch. A Camille está aparecendo bastante, muitos e muitos jogos. E é um caso interessante, porque... Certos campeões, a gente não bota fé que eles vão aparecer tanto. A Camille, ela foi bufada pré-esse patch. Não é que o patch foi muito bom para ela. É que ela já estava sendo bufada. Aí, o que aconteceu? Ela já estava bem com a força da trindade e a hidra raivosa dela. Ela já era um campeão que estava bem com algumas matchups do top. E como ela estava forte no patch passado e muitos outros foram Nerfados. Como, por exemplo, o Cassante está sendo Nerfado aqui e outros foram Nerfados no patch passado. Ela sobreviveu e é um champion que está aparecendo bastante. O speed do QE dela foi de 30% a 50% para 25% a 45%. Ok. E o dano em um hit do R dela foi de 20% a 40% para 5% a 15%. Nossa Senhora! Ela foi muito Nerfada no early. Muito, muito Nerfada. O dano do R dela diminuiu drasticamente. Meu Jesus Cristo! De novo, essa mudança do Cassante são Nerfs, assim, completamente fora de série. São Nerfs muito grandes. Ela perdeu 1 quarto do dano do R dela. Porque quem não sabe, quando a Camille aperta R em alguém, os auto-ataques dela dão mais dano. Como ela consegue resetar o auto-ataque, ela vai dar bastante auto-ataque no cara. Vai bazucar o adversário. Então, isso aqui é uma mudança ultra-relevante. Ah, o crescimento de vida da Irelia diminuiu em 9. Isso aqui é irrelevante. A Irelia está com bons números, principalmente, por causa da build e das builds dela. O AD por leva da Jinx diminuiu em 2. Isso aqui tem ponto 2. Isso aqui também é completamente irrelevante. O dano base do Kido Kartos foi de 45, 125 para 43, 119. Sim, o Kartos dá duas vezes o dano quando ele acerta um alvo isolado. Então, na verdade, é um Nerf de 4 no nível 1. Mas, ainda assim, o Kartos está tão acima da média com a itemização nova da tocha que isso aqui não muda muita coisa. O Kartos, atualmente, é extremamente banido. É um campeão com 80% de bana, falou que o coreano, no Master+, então, provavelmente, é um dos campeões mais fortes do jogo e vai continuar sendo, por mais que o Nerf é relevante. Mordecaise começou a aparecer muito mais depois da ideia da bandana, mas melhorou com a itemização. Então, sim, você não poder mais sair da ult do Mordecaise é relevante, porque já fez as pessoas jogarem de Mordecaise antes, no patch passado, né? Patch retrasado. Mas o fato de ele poder buildar, a mesma coisa que ele buildava, que era Sede de Cristal, que é um item muito bom, mas ele ter build paths é uma mudança interessante. Os itens que ele faz, que é Rift Make, Leandre, que eram itens melhorzinhos, fez com que ele se tornasse o campeão melhor e mais encaixado no meta. Tem boas matchups contra o Tank, enfim. Subiu bastante a taxa de vitória e está aparecendo bastante. Dano da passiva dele foi de 5 a 12, mais 30%, mais 1.5 do Max HP. Para 5, então, a passiva dele não escala mais o dano básico nível. Mais 30% do HP, mas, ok, é uma passiva que vai escalar menos para o Leite Game, né? Mas também não é drasticamente. O cap em monstro aumentou para 40 a 200, ou seja, teoricamente, aqui o Mordekaiser, ele vai dar mais dano em monstros, então o Mordekaiser Jungle, na verdade, meio que foi buffado. O Q dele foi de 75 a 155 para 80 a 200. Então, isso, na verdade, aqui é uma fórmula que mudou, né? Tipo, antes ele ia de 80 até 294 de dano. Espera aqui, eles fizeram uma lambança. Antes o Mordekaiser, o Q dele, aumentava com o Rank mais os Levels do Mordekaiser. Meu Deus do céu! Que loucura! E continua sendo assim. Só que agora ele funciona de forma diferente. Aí o que eles mostraram é que ele escala menos com o nível. Essa é a ideia. Então, o scaling do Mordekaiser diminuiu. Eles querem dar muito mais a ideia do Mordekaiser ser o campeão de Early Mid Game e não o campeão que vai te ganhar no Leite Game. Então, o Rank, o que ele fala Rank, é quando você upa a Skill. Levels é o Level do Mordekaiser. Vou até conferir aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso, tá, gente? Ó, Mordekaiser Low Week. É só abrir o Low Week que a gente consegue ver como escala. Não tem como saber absolutamente tudo, mas eu imagino que é isso, ó. O Q dele, ó. É exatamente isso. Ó, como que o Q dele funciona. São duas coisas. Isso aqui ajuda... Certos campeões são assim, porque isso ajuda a balancear o campeão com o nível da Skill e com o nível do campeão. Porque, por exemplo, o Mordekaiser, ele vai upar como Skill principal, obviamente, ele vai upar o quê? Isso significa que, tipo, ele vai ter no nível 7 o Q nível 4, no nível 9 o Q nível 5. Teoricamente, o Q dele, assim que ele pegasse nível 5 na Spell, ele ia bater, né, o máximo de dano dele, que seria, é... esse aumento de dano aqui, tá vendo? Que seria de 40% a 100%, né? Seria o... Ele bateria o máximo de dano. Uma Skill normal, ela escala, por exemplo, com o nível da Skill, ó, 70% a 130%. Mas o Q do Mordekaiser escala o aumento de dano com o nível da Skill, se o cara tiver, né, sozinho. E aumenta também o dano base com o nível da Skill, só que não tá escrito aqui direito. Mas ele aumenta com o nível da Skill, que é esse 75%, 95%, 115%, 155 aqui. Então, esse 75% ao 155 aqui, ó, é a mesma coisa que esse 70% a 130%. Quanto mais pontos você coloca no Q do Mordekaiser, ele vai dar. 75%, 95%, 115%, 135%, 155. Mas ele também tem um scaling do level do Mordekaiser. Então, significa que mesmo no nível 9, você pegando todos os pontos do Q dele, quando você uva pro 10, você ganha 3 de dano, 4 de dano. E depois 10, e assim por diante. Então, a Skill do Mordekaiser, ela é um caso peculiar, né, como algumas outras Skills, que escalam com as duas coisas, com o nível do campeão e com o nível da Skill. Então, é interessante falar sobre isso. E aí, no caso do Mordekaiser, é como se ele tivesse perdido 50 de dano late game. A ideia é que o Mordekaiser seja um campeão forte no early game, consiga snobolar pro mid game, mas que não seja tão bom late game, porque senão ele não consegue, ele te sufoca, né? Essa é a ideia. Qualia. Dano por pedra, 60, 132, agora é 55, 130. Isso aqui é bem light, por mais seja por pedra. Eu acho que a Thaleta super ultra forte, mid jungle, e assim como o Kars continua sendo jogado. Vamos agora aos buffs. Primeiro, o Draven, ele sofreu um hotfix no patch passado, eu não fiz vídeo, mas ele sofreu. Então, ele diminuiu o gold que ele ganha quando ele matava, né, o adversário early. E agora, os stacks de adoração que ele perde na morte foram os 85 para 50%. Ou seja, teoricamente, o Draven deixou de ser um terço arriscado. Agora, olha só, 50% arriscado. Morrer de Draven ainda é o fim do jogo dele no early game? Sim. Se você perder metade dessas stacks, você perdeu muita coisa. Mas, eles revoltaram o dano base de gold por kill do Draven de 10 para 25. 10 para 25 foi um bom buff, Draven estava muito forte e agora está, provavelmente, vai ficar forte de novo. GP, ele foi de 600, 630 de HP e o crescimento de armadura dele aumentou em 0.5. GP, ele teve dificuldade em achar uma build nesse novo patch. Assim como diversos outros campeões tiveram que mudar a sua build devido às mudanças de critical. Então, cada campeão, ele vai ter que navegar, no caso do GP, ele é um pirata, faz mais sentido, navegar de forma diferente. Porque, por exemplo, o GP, ele está se beneficiando de força da trindade, colhedor de essências ainda parece um item ok para ele, mas você pode fazer full critical de GP, você pode fazer gume e coletora, ou coletora gume. Talvez seja a build mais forte no momento. E o coletor de essências se tornou um pouco pior para ele, porque antes o coletor de essências dava spellblade, então você não precisava de fazer trindade. Agora você tem que fazer trindade, provavelmente. Então, por isso que eles buffaram. Existe mais um buff nos combos do GP, que estava escrito não aqui, mas ainda é um buff pequeno no GP, comparado com o quanto mais fraco que ele ficou esse patch. Mas, é um buff, né? O crescimento de AD do Nara aumentou em 0.2 e o AD desquerinho do Q dele aumentou em 125%. Buff legal, mas não acho que é o suficiente. O Nara ficou meio estranho esse patch também. Principalmente o mini Nara. Kha'Zix, o dano base do Q dele foi de 7.170 para 8.180. Foi um dos assassinos que mais sofreu com os managinten. Lulu. A duração do knockup foi para 1 segundo, com um buff bem legal no R dela. E... O cooldown foi de 120 a 80 para 180 segundos. Pô, legal demais! Porque você conta, no caso da Lulu, os dois primeiros levels principalmente, porque é uma Lulu Sport, né? Então, ela diminuiu 20 segundos de cooldown na ult e aumentou o knock up em 0.25 um buff bem legal na Lulu que não sumiu mas ela também não se tornou tão mais forte nesse patch mas é um buff legal na Lulu bem legal o Master Yi sofreu bastante com mudança de itemização também, teve o mesmo tratamento do GP, aumentou o crescimento de vida aumentou o crescimento de armadura, um pouquinho de AD growth e um pouquinho de ATK speed growth bem pequeno esse buff até menor que o GP, por mais que sejam mais números acaba sendo assim pequeno também, não acho que é tão relevante Nami aumentou 3 de AD isso é bem relevante para um campeão que te bate bastante na lane o W dela teve custo de mana reduzido bastante, que é o mais que você pode upar antes, e o slow do R dela foi 70% base, antes era 50% 60% e 70%, é um excelente buff na Nami, que já não estava tão ruim estava continuando sendo jogada com o Lúcia e com o Kork também, que é um campeão muito forte esse patch, então bem bufada a Nami, nossa bem bufada eu acho que eles estão bufando a Nami mais pelo campeão sozinho e não necessariamente pelo campeão nesses rombinhos o Nasus, que a Rush faz alguns peds esse meio de AD aumentou o custo de mana do E dele diminuiu e a redução de armadura do E foi de 25% pera nossa essa skill agora ela ficou assim o Nasus ele tem suas forças né mas deixa eu ver o condal do E dele aqui é 12 segundos flat é não sei se é tão bom quanto parece ser não mas o Nasus ele tem todo esse poder passivo dele né nas habilidades então legal acho que é uma mudança legal pra ele mas ainda assim quem vai jogar de Nasus gente o Panther teve uma mudança interessante vamos ver qual que foi a gente tá falando que essa mudança foi muito boa no Panther eu vi no Twitter vamos ver dano do W 1220 mais 5% do AP mais 5 a 7% ah tá 60 a 220 mais 100% do AP foi pra 5 a 7% do Max HP mais 0.4 do bônus HP mais 1.5% do AP nossa nossa essa skill ficou bem mais forte tipo ela ficou mais fraca pra você matar a squish pra você matar tipo campeão papel porque antes ela tinha um dano base alto né ninguém vai olhar pro coeficiente de AP com todo respeito mas ela escala agora com seu bônus HP então você vai fazer um cutelo vai ser bom pra você e ela vai bater muito em tank uma skill que vai dar 5 a 7% do HP máximo do tank é bem legal o E2 agora te dá 5 a 30 de bônus armor MR por 4 segundos deixa eu falar que isso aqui é interessante tá 5 a 30 de armor gente temos um campeão temos um campeão porque o pantheon ele assim qual que é a grande questão do pantheon tematicamente ele é um campeão que apesar de ser um guerreiro e tal ele é meio que glass cannon ele pula e explode o E dele o E dele é o que segura ele vivo e a ideia dele é que você vai dar um channel você vai fazer e vai dar um channel de 1.5 segundos então durante 1.5 segundos o pantheon vai ser bem tank porque ele vai tankar tudo agora além dele tankar tudo na direção dele por 1.5 segundos ele também vai ganhar por mais 1.5 segundos e depois 2.5 segundos depois com a armadura e resistência mágica que são valores bons é 5 a 30 então isso aqui é só buff no pantheon o pessoal do chat tá falando ele é um guerreiro espartano e faz letalidade é ele não era um lutador se vê esse guerreiro espartano é um lutador que toma dano troca dano ele não trocava pô isso aqui é um buff gigantesco no pantheon talvez é o maior buff do patch não é o maior buff do patch provavelmente não vou ter nada melhor que isso quer dizer tem um smolder ali vamos ver e você segurar o que agora tem 50% de AP ratio eu não sei porque eles estão dando tanto AP ratio pro pantheon eu não sei que item que usaria AP e daria HP pra ele eu não sei que build você faria pra isso ele falou não é 4 segundos depois que acaba o E1 fica defendendo e o E2 é o golpe final ah então é melhor ainda é melhor ainda eu não tinha lido que era o E2 é muito melhor gente porque agora o pantheon teoricamente muito agradecido aí pro pro GP JP G Silva porque ele falou certo então o pantheon vai ganhar 1.5 segundos de ele ficar nem tomar dano naquela direção e depois vai ganhar 4 segundos de resistência aumentadas lembrando que essa skill ela não tem um cordão tão alto assim não no final do jogo é tipo 18 segundos reduzido por né por CDR então você vai conseguir ter um uptime legal da skill eu não consigo de novo ver qual item que você faria num pantheon pra aproveitar o AP alguém vai fazer a matemática aí lembrando que tudo bem segurar o que agora tem 50% de AP ratio e o R dele usa como se estivesse jogando uma lança em alguém né mas aquela lança cai né do R mas algum item vai ficar bem bom nele de AP as pessoas vão falar pra gente mas na teoria isso aqui abriria pantheon suporte pantheon jungle pantheon tank lutadores vamos ver estou curioso Singed o AP ratio total do Q dele apendou em 5% o coral do R dele agora é 100 segundos flat eu não tava vendo o Singed como campeão fraco tá eu não tava vendo o Singed como campeão fraco eu achei inclusive com a Blackfire Tort o Singed fosse ser que a tocha ele fosse um dos campeões mais beneficiados mas acabou não acontecendo isso não foi tão benéfico porque o próprio item da tocha não é tão bom pro Singed ele prefere fazer Rila e Leandre do mesmo jeito então por isso que eles estão bufando ele é um campeão que não necessariamente abusou tanto como o Kratos e Thalia Smulder um dos campeões mais fracos do jogo que só ficou mais fraco esse patch no passado né dano de ataque 5760 então ele ganhou 3 de AD o Q dele escala 45% a mais com critical uau é um gigante simplesmente um buff gigante e o crit do Q dele essa passiva né a passiva do Q gritano e o Q escala agora 585% com critical mais 25% e a mana que custa diminuiu em 25 é assim o Smulder só deixando claro pra vocês quem gosta do campeão o Smulder era o tipo de campeão que foi muito popular ele no lançamento dele ele foi mais popular que as Will e Kaisel ou seja você não joga mais jogado que esses campeões resumindo tem muita gente querendo jogar Smulder muita gente gostou do gameplay ele é carismático é um tipo legal é legal de jogar além de ser carismático mas ele ficou muito forte no começo tomou aquele rework principalmente na ideia de como ele estourava o cara com o Q dele depois que se tacava o mini ancião ficava muito forte então eles tiveram que mexer bastante nisso e acabou perdendo toda essa graça dele ele perdeu o early game dele que era forte perdeu o scaling dele que era absurdo agora ele é um campeão ok pra ruim porque tem outros campeões que escalam mais eu não vou querer ter um Smulder no meu time eu vou ter uma Jinx ela vai ter um early game melhor um mid game melhor e um late game talvez melhor o Smulder ele vai escalar lá pra 35 minutos mais se escalar então essas runas aqui são muito boas eu vejo que se não o Smulder não virar meta depois disso aqui eles vão buffar de novo e aí o bagulho vai ficar louco e esse foi o preview do patch 14.11 assim que sair o patch a gente posta aqui de novo as mudanças em si tipo tudo que está rolando tipo as mudanças que passaram e eu vou fazer se eu faço um E-Tetra pra esse patch ou pro próximo mas a gente já vai voltar com os vídeos de sempre tá muito obrigado a você que assistiu espero de coração que esteja gostando se você vai acompanhar minha trajetória na Cade acompanha as mídias sociais que a gente vai postar bastante coisa e um beijo um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau